Ó, vou falar pra você, tá vendo? O bagulho tá cabuloso. Rafa Moreira voltou ativo aí, em relação ao nome de Matuê, né? Uma das brigas mais polêmicas do mundo do rap aqui, tá ligado? Você jogar aqui, Marco dos Anjos, Matuê, Rafa Moreira. Você vai ver aqui vídeo até amanhã, tá ligado? É vídeo, tudo quanto é jeito, e polêmica azada, e tudo lá, e pá, aquele trem todo. Mas, será mesmo que Matuê se aproveitou de uma situação pra pegar hype do Rafa Moreira pro seu álbum? Olha o que ele disse aí agora. Que é uma tensão de mim, que é até o que eu tenho, não sei qual que é a fita mesmo. Não tem minha cara atrás ao corre de ninguém, por isso que eu não falei nada que não ia ter a faixa, entendeu? Deixei o mano fazer o trampo dele. E é isso mesmo. Muita sorte a todos os artistas do Rap Nacional, mano. Em breve é minha nova faixa, não perca. Se você quiser comprar o meu merchandising oficial, você pode comprar através do Instagram, marcado aqui, Fernando Clófio, mano, você sabe, gang, gang. Pois é, essa aí foi a fala do Rafa Moreira dentro dos stories do seu Instagram, que inclusive eu não consegui ver pelo meu perfil oficial, porque até hoje eu estou bloqueado pelo Rafa Moreira. Hashtag Rafa Moreira desbloqueia nós, tá ligado? E tudo mais, que nós gosta de você pra caralho. Só você que acha que não, mas nós gosta, entendeu? Mas a fala dele foi essa, que o Matuê, tipo, puxou aí, na verdade surfou no hype dele pra alavancar o seu álbum. Na verdade a teoria era de que a faixa 777-666 seria uma faixa de uma música dos dois juntos, de um feat juntos, né? Se você não escutou a música, eu vou deixar ela passar pra você aí agora. Mas na verdade a faixa não tem nada a ver de uma música dos dois juntos. Na verdade algumas pessoas têm até cogitado a possibilidade de ser uma diz, entendeu? Porque alguns versos aí e tudo mais são soltos de forma um tanto quanto estranhas. Mas até mesmo o Matuê já foi lá no seu Twitter falar que não é uma diz pra ninguém. Na verdade é uma diz pra sua própria pessoa. Mas o que aconteceu foi o seguinte, né? Vazou aquela tracklist lá e tudo mais com 777-666. E aparecia um suposto feat do Rafa Moreira escrito, né? E tudo mais. Então isso fez com que muita gente criasse a teoria. E eu inclusive falei aqui pra vocês. Se realmente esse feat existir, eu não imagino como que o Rafa Moreira não explanou isso, tá ligado? Porque o Rafa Moreira é um cara que sempre soltou tudo nas mídias sociais. E tipo, nunca ligou pro que iria acontecer nem nada do tipo. E realmente eu perguntei, cara, como o Rafa Moreira não explanou esse feat se ele realmente for acontecer. Mas não era um feat. E ele até fala no vídeo que não falou nada pra não, tipo, avacalhar o álbum do cara nem nada do tipo. Mas na verdade eu prefiro chegar de uma outra forma, tá ligado? Talvez ele não tenha falado nada porque talvez ele também estava agregando ele certa parte ali. Muita gente comentando sobre o assunto, visitando suas mídias sociais. É a minha opinião. Se não for isso, me perdoem, tá ligado? Mas enfim. E aí a gente chega no assunto. Aí que eu já aproveitando, né? Já fazendo tradução, já se inscreve no canal. Aqui, se você quiser divulgar com a gente, fazer react, story e tudo mais, é só você chamar lá no e-mail, tá? Marcos, nesse contato, arroba gmail. É o contato pra mim aí de divulgação, né? Se você quiser divulgar comigo, fazer react, story. Divulgar aí um vídeo de notícias aqui do canal e tudo mais, é só chamar lá no e-mail, beleza? E o segundo link é o meu canal de vlog, também me segue lá no Instagram. Enfim, mas continua falando. Aí a gente chega naquele lado, tipo assim, ah, o Rafa Moreira falar que o Matuê surfou no hype. Eu vou ser bem sincero pra vocês e eu vou ser concreto com números, tá? Com números. Eu não vou falar nada aqui de suposições, tá? De suposições. Vamos lá. 30 pra 1. O álbum do cara, em menos de um dia, se você somar, possui quase 20 milhões de visualizações ao todo. Não 20 milhões não, 15. 5 milhões aqui, 2 milhões aqui, 3 ali e tudo mais. Beleza, a faixa mais escutada é a faixa Máquina do Tempo, tá? Que conta com basicamente quase 5 milhões de visualizações. A segunda faixa mais escutada é a faixa 777-666. Mas existem outras faixas também que foram próximas dessas visualizações. Que é a faixa Antes e também a faixa Cogulândia, que tomam com quase 3 milhões também. Entendeu? Eu entendo que muita gente clicou naquela música achando que era um feat com o Rafa Moreira. 777 sempre foi a nomenclatura que o Rafa usou, tá ligado? 6666 o Matuês já sempre falou também, entendeu? Mas eu acho que usar de argumento que ele quis surfar no hype talvez não seja algo que, tipo assim, seja tão plausível. Pelo menos ao meu ver como um cara que fala de rap aqui todos os dias durante mais de 4 anos de canal, tá ligado? 4 ou 3 anos e tudo mais, entendeu? Eu acho que vou ser bem sincero pra vocês mesmo. E não quero, tipo assim, se o, sei lá, o Rafa Moreira ver esse vídeo e tudo mais leve pro coração, tá ligado? Mas eu acho que o Matuê não precisa surfar no hype de ninguém. Até porque pra mim ele é o artista mais estourado de hoje em dia. Eu não tô falando isso porque o cara é próximo meu, é amigo meu, que eu converso com ele. Estou falando na visão de empreendedor, artista e público, tá ligado? O cara é o mais estourado de todos os tempos. O que o cara fez com esse álbum se remeteu muito ao que o Travis Scott fez nos Estados Unidos, tá ligado? Com a questão de, mano, impactar a parada, tá ligado? Querendo ou não, de um jeito ou não, ele iria estourar do mesmo jeito, tá ligado? A faixa poderia se chamar simplesmente 666, que iria estourar da mesma forma, tá ligado? Ah, muita gente sim, escutou a música e esperou o feat do Rafa. Os comentários estão lá, todo mundo achou que era um feat do Rafa, mas não, mano. Entendeu? Talvez ele tenha, tipo, querido gastar uma onda. Querido, é meio foda de falar, né? Mas buscar, gastar uma onda com essa situação, tipo, não, eu já tive uma polêmica com o cara, vou meter uma faixa desse naip. Eu duvido, o Matuê é gastação demais, zoeira e tudo mais. Mas nada puxado pro lado, tipo assim, nossa, treta, polêmica, nem nada do tipo. Entendeu? O Matuê tá preocupado com a sua temaki lá, tá ligado? E tudo mais. Então, assim, sendo bem sincero pra vocês, não acho que seja uma coisa assim, tipo, ah, ele quis surfar no hype. Sei lá, pelo menos é a minha opinião. Entendeu? E agora eu quero escutar a sua. Você acha que o Matuê surfou no hype do Rafa Moreira pro lançamento do seu álbum ser mais cabuloso? Ou não? Comenta aqui embaixo a sua opinião, eu quero saber o que você tem a dizer. Então, já expressa ela aqui. Beleza? Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já tá ligado. Já se inscreve no canal. Primeiro link aqui na descrição é o meu contato pra divulgação. Se você quiser fazer react, story e tudo mais com a gente, chama lá no e-mail, marco200contato.com. E siga o link no meu canal de vlogs. Beleza? Então é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.